Existem momentos na vida Que ninguém consegue esquecer Carrego uma triste lembrança De um bem que jurou me amar Está preso em meu pensamento O tempo não vai apagar Fui celesteiro das noites Cantei vendo alvorecer Molhado com os pingos da chuva Com flores pra lhe oferecer Fui celesteiro das noites Cantei vendo alvorecer Molhado com os pingos da chuva Com flores pra lhe oferecer Enquanto eu cantava o amor Enquanto eu cantava o amor O tempo não vai apagar 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 Fui celesteiro das noites Cantei vendo alvorecer Molhado com os pingos da chuva Molhado com os pingos da chuva Molhado com os pingos da chuva Olhado 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 com os pingos da chuva O sereno das madrugadas, o sereno das madrugadas Já não faço mais serenada, abraço mais serenada Choro quando vejo a lua, passeiro das canções lindas Que cantei na sua rua, fui seresteiro das dores Cantei vento ao varecer, molhado com os pincos da chuva Povores calhar o perecer, fui seresteiro das dores Cantei vento ao varecer, molhado com os pincos da chuva Povores calhar o perecer, molhado com os pincos da chuva Povores calhar o perecer Povores calhar o perecer